Após a invasão da fazenda Santa Clara, outro conflito rural foi registrado na Delegacia Especializada de Conflitos Agrários. A informação é que o proprietário de uma fazenda a poucos quilômetros de Canaão dos Carajás estava fazendo ataques às famílias do movimento Terra para a Paz. Tem quatro audiências que fez no fórum para o juiz tirar nós, mas ele não tem o recurso de tirar nós porque nós estamos em uma área federal, pública federal. Então o que ele está usando? Ele está usando a escolta para nos intimidar com uma arma de calibre grosso. Está usando os vaqueiros dele lá também. As imagens mostram até mesmo um avião sobrevoando o local jogando veneno no acampamento. O caso foi registrado na DECA que está investigando a situação. Nós comunicamos a DECA, comunicamos o Ministério Público, comunicamos a Vara Agrária e comunicamos também à Justiça Federal acerca desse fato. Não obstante isso, agora recentemente, ontem, eles tocaram fogo, eles bloquearam os acessos das famílias à área, à área pública, e tocaram fogo na ponte. Não concluíram porque as famílias foram lá e apagaram o fogo, mas botaram pneus para tocar fogo para impedir o acesso dessas famílias a essas áreas. Então as famílias estão sendo alvo desses abusos do pecuarista. Por fim, a ponte que dava acesso ao local foi queimada, o que agora vem preocupando e causando ainda mais medo nas famílias do movimento.